Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o que for Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização Sabe, às vezes parece que a gente está sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu É fiel pra cumprir Passam seus céus A terra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas o que ele falou Certamente vai se cumprir Então Não se desespere Não fique Ansioso Porque o teu futuro O teu amanhã Certamente está seguro Nas mãos do Senhor Ele te diz Que ele é um Deus de aliança Um Deus de promessas Que não mente Que não falha Não se arrepende Ele é fiel Pra cumprir Aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso Porque ele é O Deus de promessas Deus de aliança Deus De promessas Deus Que não é homem Pra Mentir Tudo Pode passar Tudo Pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai Se cumprir Tem uma palavra Palavra pra você Não desanime Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Uuuu Uuuh Uuuuh Uuuu Uuuu Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém 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 Nem terá sobre tudo E Tua graça me faça Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Do santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Senhor, meu Salvador Anelo Telo, vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Me ver para ti, pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Me ver para ti, pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me 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 Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, 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 Senhor Transforma-me, enche-me E usa-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me, enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero o cheiro usado da vareira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, sonda-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me Usa-me, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao ar Os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas tua mão Mas tua voz Me acalmou Todas ordem As estrelas E ao ar Os seus limites E eu me sinto Tão seguro No teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que Nele creem Em A A A A Amém. 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 Se Tu saíres Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Tua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X, minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X, intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Tua presença Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Faz de Tua presença Seus frutos me fazem viver Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar você Vai sobrar motivo Pra você dar glória 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 Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar Dará lugar a alegria Dará lugar a alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Não vai ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam E as crianças que cantavam Onde está a juventude desta igreja Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Onde está a juventude desta igreja 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 Que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Acião Aquele povo foi embora pra Acião Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar A tempestade não vence essa luta Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Os planos que foram embora Sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Oh Senhor, restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Quem sabe você está aí agora Desesperado Que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora essa canção Aí na tua casa Dizendo restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus é o único capaz de restituir De volta tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga restitui 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 Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Para me alegrar Para me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas Vão te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Oh, 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 oh Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Cria nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não quero interromper teu silêncio, oh pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Vem pra me confundir Oh pai não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração